Olá, bom dia a todos. Convido-vos desta vez a observar a rocha ornamental que forra as paredes da minha casa de banho. As paredes estão todas revestidas do mesmo tipo de rocha. É uma rocha nacional, é uma rocha ornamental extraída e produzida por industriais das rochas portuguesas. E, na próxima edição, iremos abordar os seus constituintes, como é que este tipo de rochas se forma, que aspectos particulares ela revela e que tipo de informação nos pode dar sobre a sua origem, quando se formou, as condições em que o planeta existia nessa altura e que lhe dão características tão particulares, assim como aspectos ligados à sua própria classificação.